Fala, seus corninhos! Hoje eu vou falar pra vocês a diferença entre um dado de Spindown, usado geralmente em Magic, e um dado normal D20, usado pra RPG. A primeira coisa que você deve estar pensando, se você não é um nerdolo dos dados, é que merda que você acabou de falar. Imagina que você tem um D20, só que sem os números. Então vamos pegar esse dado, por exemplo, tira todos os números dele. Se você rolar ele na mesa, ele tem uma chance em 20 de cair em qualquer uma das faces. Até aí tudo bem, né? Tá fácil de acompanhar. Agora vamos imaginar que você pinte metade das faces de vermelho e metade das faces de amarelo. Quando você rolar esse D20, você vai ter 50% de chances de cair em uma face amarela e 50% de chances de cair em uma face vermelha. Mas é aqui que entra a principal diferença entre um dado de Spindown e um D20 normal. No dado Spindown, as faces vermelhas estão em uma metade do dado e as faces amarelas estão em outra metade do dado. E no D20 normal, as faces vermelhas e amarelas estariam distribuídas aleatoriamente em volta do dado. Antes de você me xingar, eu sei que não é aleatoriamente, tá? Mas pra princípios didáticos é aleatório. E a gente pode substituir as faces vermelhas e amarelas por números acima de 10 e números abaixo de 10. Então se você reparar, no dado Spindown, todos os números altos estão de um lado do dado. Enquanto no D20 normal, cada metade do dado que você pega tem que ter uma soma de números igual à metade que ficou pra baixo. E por que então que nós temos tantos ativistas dizendo que esse dado não pode ser usado pra RPG? Primeiro, eu vou explicar pra vocês um princípio bem simples que eu acredito que todo mundo saiba, mas eu preciso garantir. Peso de um lado, qual lado que cai? O lado que tem peso. Certo? Estamos todos de acordo? O lado que tem peso sempre fica pra baixo. Então imagina que esse dado aqui tem uma bolha no meio dele, um defeito de fabricação. Essa bolha vai fazer com que tenha menos peso de um lado do dado, fazendo com que haja uma tendência de que o lado mais pesado pare pra baixo na mesa. Isso não vai ser 100% das vezes, mas ao longo de várias rolagens você vai perceber uma tendência. Outro motivo pra galera não gostar desse tipo de dado é que se o cara quiser roubar, se o player estiver mal intencionado, esse dado realmente deixa mais fácil. É mais fácil dele rolar de um jeito que ele saiba qual metade do dado vai cair pra cima. Nesse D20 normal aqui, com os números aleatoriamente distribuídos, de novo, eu sei que não é aleatório. Se torna praticamente impossível do cara ser mal intencionado com o dado desse, e mesmo que o dado tenha defeito de fabricação, ele não vai tender a ter números maiores ou menores, porque a soma dos números contidos em cada metade do dado é igual. Vamos supor, se esse dado estiver balanceado e se você não estiver mal intencionado, não existe diferença nenhuma. A probabilidade ainda é 1 em 20 de cair cada face. Então, um dado desse eu só não recomendo, se você não confia no seu player ou se você não confia na matemática. E aí